Música Primeira leitura Livro do Gênesis Quando Isaac ficou velho, seus olhos enfraqueceram e já não podia ver. Chamou, então, o filho mais velho, Essaú, e lhe disse Meu filho, este respondeu, aqui estou. Disse-lhe o pai, como vês, já estou velho e não sei qual será o dia da minha morte. Toma as tuas armas, as flechas e o arco e sai para o campo. Se apanhares alguma caça, prepara-me um assado saboroso. Como sabes que eu gosto e traz-o para que o coma e assim te dar a bênção antes de morrer. Rebeca escutava o que Isaac dizia a seu filho Essaú. Essaú saiu para o campo à procura de caça para o pai. Rebeca tomou, então, as melhores roupas que o filho mais velho tinha em casa e vestiu com elas o filho mais novo, Jacó. Cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço, com peles de cabrito. Pôs nas mãos do filho Jacó o assado e o pão que havia preparado. Este levou-os ao pai, dizendo Meu pai, estou ouvindo, respondeu Isaac. Quem és tu, meu filho? E disse Jacó a seu pai, Eu sou Essaú, teu filho primogênito. Fiz como me ordenaste. Levanta-te, senta-te e come da minha caça. Para me abençoares. Isaac replicou-lhe, Como conseguiste achar assim depressa, meu filho? Ele respondeu, É o Senhor teu Deus que fez que isso acontecesse. Isaac disse a Jacó, Vem cá, meu filho, para que eu te apalpe e veja se és ou não meu filho Essaú. Jacó chegou-se a seu pai Isaac, que o apalpou e disse A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Essaú. E não o reconheceu, pois suas mãos estavam peludas como as do seu pai Essaú. Então decidiu abençoá-lo. Perguntou-lhe ainda, Tu és de fato meu filho Essaú? Ele respondeu, Sou. Isaac continuou, Meu filho, serve-me da tua caça para eu comer e te abençoar. Jacó serviu-o e ele comeu. Trouxe-lhe depois vinho e ele bebeu. Disse-lhe então seu pai Isaac, Aproxima-te, meu filho, e beija-me. Jacó aproximou-se e o beijou. Quando Isaac sentiu o cheiro das suas roupas, abençoou-o, dizendo, Este é o cheiro do meu filho. É como o aroma de um campo fértil que o Senhor abençoou. Que Deus te conceda o orvalho do céu e a fertilidade da terra, a abundância de trigo e de vinho. Que os povos te sirvam e te prostrem as nações em tua presença. Sê o Senhor de teus irmãos e diante de ti se inclinem os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar e quem te abençoar seja bendito. Palavra do Senhor Jacó não é uma figura exemplar como Abraão, o primeiro dos patriarcas. Se o seu povo colocou em Abraão os traços que considerou ideais na relação com Deus e com os homens, em Jacó colocou, sobretudo, a outra face de si mesmo, a egoísta, ambiciosa e titânica diante de Deus e dos homens. Desse modo, se confessou a si mesmo pecador e necessitado de salvação. A história da salvação é feita da humanidade real e tem essas duas faces. O capítulo 27 do Gênesis é outra obra-prima de arte narrativa e dramática, capaz de envolver profundamente o leitor, seduzido pelos traços de humor e de piedade, de astúcia e mesquinhez, aspectos que chocam a nossa sensibilidade moral, mas que também oferecem o tecido em que transparece o desígnio de Deus. Isaac, na narrativa bíblica, é uma figura de transição entre as duas grandes personagens que são Abraão e Jacó. Rebeca, mãe de Jacó, torna-se injusta para com o filho mais velho, Essaú. Mas esse fato faz emergir ainda mais claramente a justiça de Deus. Deus ama a todos, mas não do mesmo modo. Quando os homens entram em jogos desonestos na relação uns com os outros, Deus faz apenas o jogo puríssimo da graça, cuja economia não está ligada nem condicionada pela natureza. A graça é gratuita e não pode ser merecida pelo homem. Está ligada às opções de Deus e não às nossas. Jacó ficará conhecido como aquele que transgrediu e revirou o costume da precedência oriental do filho mais velho sobre o mais novo, roubando a bênção ao pai cego. Mente três vezes. E Deus serve-se dessas mentiras para levar por diante o seu projeto. Jacó irá sofrer as consequências de tal mentira com vinte anos de afastamento e de servidão em casa de Labão. a Amém. Amém.